Olá, turminha amada, vamos lá, turminha, acordar, prestar atenção, porque eu já estou aqui para mais uma aula e na nossa aula de português de hoje, olha só, palavras com SS. Lembram ontem quando nós estudamos palavras que o S tinha um som de Z e hoje nós vamos estudar palavras com SS, hoje o 1º de novembro, olha o novembro, 1º de setembro, 1º de setembro, né? Hoje nós estamos aí, no mês de setembro, iniciando o mês de setembro e nós, como nós estamos estudando o som do S e nós estamos no mês de setembro, que começa com a letra S, né? Já estudamos S inicial, S com som de Z, né? Que é o S entre vogais e hoje nós vamos estudar palavras com SS. E eu trouxe aqui, ó, passarinho. Passarinho, né? A palavra passarinho, né? É escrito com SS, passa, né? S, S, A, passarinho. E no seu livro de português, na página 161, olha, nós temos o texto, que é a letra da música Meu Passarinho. Então, nós vamos, eu trouxe aqui a musiquinha, porque tem a musiquinha, né? A letra da música, eu trouxe a música pra gente cantar antes de começar, né? Já começando, claro, te aclamar. Ai, é já, nossa aula já está começando. Então, vamos lá, vamos cantar, vamos começar assim, bem animado, certo? Levante aí, que é pra você fazer as asasinhas do passarinho, voar aí pela sua casa. Vamos voar junto com o passarinho. Então, vamos lá. Escute, escute, cante, dance, fique à vontade. Os passarinhos, voam, eu também quero voar. Os passarinhos, voam, eu também quero voar. O piquinho, o pátio, as asinhas para o ar. O pique, o pátio, as asinhas para o ar. O pé, o pé, o pé, a mão, a mão, a mão, o pé, o pé, o pé. A mão, a mão, a mão, dá-lhe uma volta nele, amigo, apete a mão no cerco, dá-lhe uma volta nele, amigo, apete a mão no cerco, se os passarinhos pulam, eu também quero pular, se os passarinhos pulam, eu também quero pular, O biquinho parte, as asinhas faro a, o biquinho parte, as asinhas faro a, o pé, o pé, o pé, a mão, a mão, a mão, o pé, o pé, o pé, a mão, a mão, a mão, dá-lhe uma volta nele, amigo, apete a mão no cerco, dá-lhe uma volta nele, amigo, apete a mão no cerco, dá-lhe uma volta nele, amigo, apete a mão no cerco, dá-lhe uma volta nele, amigo, apete a mão no cerco, dá-lhe uma volta nele, amigo, apete a mão no cerco, dá-lhe uma volta nele, amigo, apete a mão no cerco, dá-lhe uma volta nele, amigo, apete a mão no cerco, dá-lhe uma volta nele, amigo, apete a mão no cerco, dá-lhe uma volta nele, O passarinho andam, eu também quero andar Se os passarinhos andam, eu também quero andar O bico e o facho, as asinhas para o ar O bico e o facho, as asinhas para o ar O pé, o pé, o pé, a mão, a mão, a mão O pé, o pé, o pé, a mão, a mão, a mão Darem uma volta meu, amigo, afete a mão do seu Se os passarinhos andam, eu também quero andar Se os passarinhos andam, eu também quero andar O bico e o facho, as asinhas para o ar O bico e o facho, as asinhas para o ar O pé, o pé, o pé, a mão, a mão, a mão O pé, o pé, o pé, a mão, a mão Darem uma volta meu, amigo, afete a mão do seu Darem uma volta meu, amigo, afete a mão do seu Se os passarinhos andam, eu também quero andar Se os passarinhos andam... Gostaram aí da musiquinha dos passarinhos? Olha aí o que os passarinhos fazem Eles amam, eles cantam, eles amam, cantam, pulam, voam, né? Então nós também queremos fazer tudo isso Vamos continuar a nossa aula Vamos aqui para os nossos slides, vamos lá Dando continuidade à nossa aula Que hoje nós estamos estudando SS Só que eu quero mostrar uma coisa muito importante para você Olha só aqui Essa menininha, a Vanessa Vanessa, o nome da Vanessa tem dois S's A Vanessa dando tchauzinho para vocês aí Que ela quer começar mais uma aula E estudar mais um som da letra S Vamos lá, Vanessa, conosco Primeiro ano Eu trouxe para vocês aqui Um pouco do S inicial Tinha que ler o mar? Nós já estudamos o S inicial Sim, ok, já estudamos Vamos revisar aqui Olha só como é que a gente lê Sá, S, 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 S Certo? As palavras que iniciam-se com a letra S Nós temos aqui, ó Do sapo cururu, ó Sapo cururu Na beira do rio Quando o sapo canta, ô menina É porque tem frio Vamos lá de novo Sapo cururu Na beira do rio Quando o sapo canta, ô menina, é porque tem frio. Ok? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui palavras iniciadas com a letra S. Tia Cleomar, por que você trouxe palavras iniciadas com S? Se nós estamos estudando o SS. Calma, que nós vamos chegar lá. As palavras iniciadas com S, elas vão ter o mesmo som do SS. O SS tem o mesmo som do S inicial. O som de S, S, S e S, Su. Só que você não vai encontrar nenhuma palavra começada com SS. No início, as palavras só tem um S. O SS nós vamos encontrar no meio das palavras. Aí, quando a gente encontrar um S, um S e um A, nós vamos ler Sá. Que é esse mesmo som aqui, Sá. Quando a gente encontrar um S, S, E, nós vamos ler Sé. Que é esse mesmo som aqui, Sé. Quando a gente encontrar o SSI, nós vamos ler Si. Esse mesmo som aqui, Si. Quando nós encontrarmos SSO, nós vamos ler Só. E quando nós encontrarmos o SSU, nós vamos ler Su. Ok? Isso eu trouxe para vocês observarem que o mesmo som do ss é o mesmo som do s inicial. Só que não existe palavra começada com ss. Quando você for começar uma palavra que tem esse som de ss, 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 su, você já sabe, é só um s. Como por exemplo, vamos ler aqui. Ss, su, co, sino, sopa, sabão. Ok? Viram aí? Vamos ler novamente. Ss, su, co, sino, sopa, sabão. Aqui nós temos um sino. Vamos lá para a próxima. Sábado, sacada, sabido, sacola. Ok? Muito bem. Vamos novamente. Sábado, sacada, sabido, sacola. Ok? Muito bem. Próximo. Deixa eu só diminuir aqui minha imagem um pouquinho. afastar aqui para a gente ler. Vamos lá. Saia. Ó, saia. É essa peça de roupa aqui, saia. Vamos para a próxima. Suado, semana, seda. Vamos novamente. Saia, saia, suado, semana, seda. Ok? Essas são as palavras que nós acabamos de ler com S inicial. Observaram que todas iniciam-se com S? Viram se tem alguma aqui com dois S? Não, porque não existe palavra começada com dois S. Vamos para a próxima. Vamos para o texto agora. Nós temos aqui palavras com S. Sabiá, inicia-se com S. Simão, que é o nome desse menino aqui. Sacudiu. Sacudiu. Certo? Todos começaram com S. Sumiu. Dê uma pausa aí. Leia o texto. E aí eu vou lhe perguntar e depois nós vamos ler. Como a gente faz de costume agora. Dá uma pausa, lê e depois eu vou lhe perguntar. Vamos lá. Pause aí. Pronto. Agora nós vamos ler novamente. Vamos lá. Primeiro eu vou perguntar. Qual é o título do texto, hein? O texto fala sobre o quê? Qual é o título? Isso, o Sabiá. O que é que esse Sabiá fazia, hein? Todos os dias de manhãzinha. O que ele fazia? Ele ia lá para o mamoeiro fazer o quê? Isso, ele bicava o mamão. Aí o que foi que aconteceu quando ele estava bicando o mamão? Como é o nome do menininho que aparece no texto? O Simão. O Simão viu o Sabiá, né? E o que é que o Simão fez? Que menino para ver isso? O que foi que ele fez? Sacudiu o pé de mamão, né? Sacudiu o mamoeiro. Aí o que é que aconteceu quando ele sacudiu o mamoeiro? E isso, o Sabiá, ó, voou e sumiu. Voou e sumiu. Então vamos ler agora. Começando do título. O Sabiá. O Sabiá bicava o mamão. Tem o ponto final, ó. Parei um pouquinho. Vamos para a outra. Simão viu o Sabiá e sacudiu o pé de mamão. O Sabiá voou e sumiu. Vamos ler novamente, agora, um pouquinho mais rápido, ó. O Sabiá. O Sabiá bicava o mamão. Simão viu o Sabiá e sacudiu o pé de mamão. O Sabiá voou e sumiu. Pronto. Nós terminamos aqui a revisão do S inicial, certo? Agora nós vamos para o S que o SS, que é o que nós estamos estudando também hoje. Olha só. Palavras com SS. Observaram, ó. Tem alguma palavra aqui que o SS vem no começo? Não. O SS vem na segunda sílaba, ó. Observaram? Ó. Olha só. Então, essas palavras aqui, o S, por exemplo, aqui, ó. O S, S, A tem o som de Sá. S, S, I, Si. S, S, O, E, Sé. S, S, O, Só. S, S, A, Sá. Ok? Vamos ler agora as palavras. Olha aí o meu passarinho. Passarinho. Estão vendo aí o meu passarinho? Pois é. Então, vamos lá. Massa. Tossil. Disse. Pessoa. Assado. Vamos ler agora, mais rapidinho. Vamos lá. Massa. Tossil. Disse. Pessoa. Assado. Muito bem. Segunda coluna. Olha aqui a sílaba acentuada. Então, a gente tem que puxar um pouquinho. Com o acento agudo, a gente puxa um pouquinho. Vamos lá. Pássaro. 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 Asobiou. Melissa. Vamos ler novamente. Vamos lá. Agora, vamos para a segunda ou a terceira coluna. Vamos lá. tosse. Tosse. Missa. Assa. Oso. Avesso. Ok? Vamos ler mais rápido agora. Vamos lá. Tosse. Esse E tem som de I. Eu leio tosse. Tosse. Missa. Assar. Assa. Oso. Avesso. Ok? Vamos ler todas as palavras. Vamos lá. Massa. Massa. Tosse. Tosse. Disse. Pessoa. Assado. Pássaro. Passeio. Passado. Asobiou. Melissa. Tosse. Missa. Assa. Oso. Avesso. Ok. Muito bem. Agora preste bem atenção essa outra dica aqui. Olha só a professora que sou eu. Olha só. Toda bonitona. Nós temos aqui a separação silábica das palavras. Lembram do R e R que a Tia Cleomar explicou? Que o R e R eles são gêmeos. Eles são muito brigões. E a mamãe teve que separá-los. Olha só o que acontece também. Acredita que acontece a mesma coisa com o SS? Que criancinhas brigonas. O SS são muito brigões. Aí a mamãe vai, separa eles dois, para eles dois não brigarem. Olha só na separação silábica. Eles não podem ficar juntos. Eles têm que ficar separados. Vamos ler a palavra passado. Passa-do. Passa-do. Na palavra professora. Pro-fe-s-so-ra. Na palavra missa. Missa. Miss-sa. Ok? Na palavra osso. Os-so. Na palavra pássaro. Pás-sa-ro. Ok? Ok? Viram aí o SS? Um na sílaba anterior e o outro na sílaba posterior. Um numa sílaba, o outro na outra sílaba. Um numa sílaba, o outro na outra sílaba. Viram? Eles não podem ficar juntos na mesma sílaba. Nós temos que separá-los. Ok? Viu aí? Que dica legal. Então, já sabe. SS são gêmeos. São brigões. Não podem ficar juntos. Tem que separar. Na separação silábica, nós temos que separá-los. Como você acabou de ver aqui na palavra passado, professora, missa, osso e pássaro. Separadinhos. Vamos agora para o texto. A tia Cleomar já mostrou para vocês. Cantou, né? Nós cantamos a música do passarinho, né? Que traz no nosso livro. E eu trouxe esse outro texto aí para a gente ler agora. O que você vai fazer? Isso. Pausar. Fazer a leitura. E nós vamos já retomar. Vamos lá. Pause aí. Parou. Voltou. Vamos agora ler. Vamos lá. Vamos começar pelo título. Qual é o título do texto, hein? Isso, o osso. Quem é que gosta de osso, hein? Isso, o cãozinho. O cãozinho adora um osso. Como é o nome desse personagem que aparece aqui no texto? Muito bem. O Cássio. O nome dele tem um acento agudo. Cássio. O nome dele é Cássio. O que é que o Cássio faz? Ele assobia. E quando ele faz assim, ó. O que é que acontece? Isso, o cão late, né? Ele assobia. Desculpa. Ele assobia. O cão late, né? Aí o que é que ele faz? O que é que ele dá? Ele dá o osso para o cão. Aí o cãozinho pega o osso e fica todo, todo feliz, todo contente. Ou fica com raiva. Como é que ele fica? Pega o ossinho dele e vai lá ficar deitadinho, o quê? Sossegado. Muito bem. Nós observamos aqui nesse texto que viu várias palavras com SS. A palavra osso, a palavra Cássio, a palavra assobiou. Todas elas é a palavra sossegado. Todas essas palavras são escritas com SS. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Encontramos sete palavras com SS aqui no texto. Vamos fazer a leitura do texto agora? Vamos lá. Começando do título. O osso, Cássio, Asobiou, I, quando é vem sem acento, tem som de I, 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 O, Cão, Latiu. Para um pouquinho. No outro. Cássio dá, O, O, Só, Ao, Cão. Na outra, O, Cão, Pega o Osso e Fica Sossegado. Ok? Vamos ler novamente. O osso. Cássio assobiou e o cão latiu. Cássio dá, O, Cão, Pega o Osso e Fica Sossegado. Ok. Viu aí? Acompanhe novamente. O osso. Cássio assobiou e o cão latiu. Cássio dá o osso ao cão. O cão pega o osso e fica sossegado. Pronto. Nós acabamos de ler também o texto relacionado ao SS. Hoje nós fizemos revisão de S inicial e palavras com SS. Nós vimos que o S inicial e o SS têm o mesmo som. Ok? Muito bem. Vamos para as nossas atividades. Página 161 ou 162, 163, 164. Tia Cleoma, presta atenção. Na página 161 vem a música do passarinho, a letra da música do passarinho. Que diz assim, ó. Se meu passarinho voa, eu também quero voar. Com o biquinho para o chão, as asinhas para o ar. O pé, o pé, é pé. É mão, é mão, é mão. É pé, é pé, é pé. É mão, é mão. Dá uma rodadinha, meu amigo, abrace o amigão. Dá uma rodadinha, abrace o amigão. É um pouquinho diferente, né? A letra desse textinho aqui para a musiquinha que eu coloquei. Diz assim, ó. Meu passarinho. Se o meu passarinho voa, eu também quero voar. Com o biquinho para o chão e as asinhas para o ar. É pé, é pé, é pé. É mão, é mão, é mão. Dê uma rodadinha, abrace o amigão. Ok? Vamos agora para a atividade. Página 162. Página 162. Desenho animal referente ao trecho da música. Se meu passarinho voa, eu também quero voar. Com o biquinho para o chão e as asinhas para o ar. Aí você vai desenhar, ok? Ligue corretamente o início da frase ao seu complemento. Se meu passarinho voa, abrace o amigão ou eu também quero voar. Aí você liga. Dê uma rodadinha. Qual é o complemento? Aí você liga. Vamos para a página 163. Na página 163 você vai juntar as sílabas, né? A. Um A. Um A é paz. Três B. Três B é sa. Um D. Um D é dó. Passar dó. Aí você vai formando as palavras, ok? Pinte da mesma cor as formas iguais e escreva a palavra. Você pega uma cor. Por exemplo, você pega azul. Aí você pinta o círculo de azul, o outro círculo de azul. Aí vê qual é a palavra que forma e escreve aqui. Aí pega outra cor. Vermelho. Aí pinta o quadrado de vermelho, o outro quadrado de vermelho. Aí vê qual é a palavra aqui. Que forma. Aí escreve aqui, ok? Aí pega outra cor. Aí pinta outra forma. Aí assim vai fazendo. Ok? Vamos para a página 164. O que é o que é? Corre a casa toda e depois vai dormir num canto. Corre a casa toda e depois vai dormir num canto. Vou dar uma dica. Tem SS, viu? E é aquele objeto que a mamãe usa para varrer. Acertou? Pois escreve aqui. Olha a dica legal. Circule a palavra que tem algo semelhante à resposta. Na resposta que você deu, a palavra não é com SS, você vai procurar. Aqui a palavra semelhante, né? A palavra que tem SS vai circular. Complete as palavras escrevendo S ou SS. Aí você já sabe. Quando tiver o som de S, S, S e S, 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 S. Essa são dois S. Quando tiver o som de Z, 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 Z. Então, se é som de Z, aí você vai completando com S ou SS, viu? Cursivo. Aí depois vai escrevendo, certo? E essa é a nossa última questão da atividade de hoje, tá bom? Então, até a nossa próxima aula, né? Amanhã tem aula, mas a nossa próxima aula de português só é na sexta-feira. Mas amanhã eu quero você aqui juntinho comigo para as aulas de amanhã. E sexta-feira nós já vamos estudar palavras com AS, S, 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 U, S. Ok? Então, ó, tchau. E eu vou aqui, ó, voando com o meu passarinho. E até a nossa próxima aula de português. Beijo!